para o pessoal do YouTube. Aqui tá dizendo que já tá ok, vamos ver se a gente tá com áudio e vídeo também. Vamos lá, um, dois, som, teste, ok. Estamos com áudio e vídeo, sejam todos bem-vindos aí a nossa live. Hoje a gente vai fazer de Minecraft Dungeons porque tem algumas novidades, galera. Deixa eu ver primeiro aqui, tá tendo novidade em tudo quanto é... Eita, tem gente nova aqui, hein. Bom, primeiro vamos dar uma olhada no nosso mapa para ver como é que tá. Prova diária? Eu nem sabia que tinha isso. Missão secreta, eu não fui ainda porque eu não liberei. Selva sombria eu já fiz, não já? Ah não, fiz o templo encoberto. Eu tenho que fazer a selva sombria, a prova diária e depois ir para missão secreta, é isso? Bom, enfim, vamos ver o que que o comerciante da vila... Comerciante ferreiro, embrulhador, não sei para que que serve nenhum deles, hein. Comerciante ferreiro, comerciante ferreiro, comerciante misterioso, cada um tem um esquema aí, né. Bom, a gente vai fazer um tour aqui, vamos ver quais são as novidades. Comerciante ferreiro, comprar item, 107. Grande martelo, 2.244. E o cogumelo 107. Deixa eu ver os meus itens. Ah, eu tenho cogumelo 108. E o meu tem 2.086 de dano. É, mas o martelo é melhor, né. 2.244. Nossa, velocidade diária. Acho que eu vou comprar ele, hein. Só 320. Demais. Ah, espaço bloqueado para desbloquear resgate aldeões capturados durante as missões. Ah, eu tenho que desbloquear esses espaços aqui, ó. Tem que pegar até 70 aldeões. Tá, entendi. Bom, vamos ver, né. 107 mais 105, vamos trocar então. Ah, só que eu perco velocidade e perco dano de área. Ah, não quero perder dano de área. Deixa ele aqui por enquanto então. Vamos para o ferreiro. Melhorando itens. Devolve imediatamente todos os pontos de encantamento investidos. Melhorando item leva 3 missões. O poder do item é definido de acordo com a dificuldade recomendada por você. Será que eu consigo selecionar item? Ah, eu só posso melhorar os itens que estão no meu inventário. Ah, vamos ver até que ponto ele melhora para mim. Ah, eu não tenho missão vencida, então não dá para melhorar agora. Entendi. Deixa eu colocar aqui para cima. Ah, ele ficou com o meu... Tá, até eu ter missão vencida, né. Embrulhador, vamos ver. O embrulhador permite enviar itens para outros jogadores ao jogar multijogador. Ah, é tipo o que tinha no Diablo, né. O negócio para você deixar item. É, já fica a dica aí. Comerciante de luxo. Tem uma armadura 110 de 6.337 de vida. Deixa eu dar uma olhada na minha. A minha 111 é mais forte ainda. Não vou querer não. Comerciante misterioso. Ah, ele vem de caixa, né. Concede um artefato aleatório. De poder do item 107 até o 113. Isso daqui é o que? Criaturas encantadas derrotadas. É, eu tenho que fazer as missões e ir derrotando para poder voltar aqui, né. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Tá, eu ganhei um aqui aleatório. 109. Eu já tinha um 109, né. Então vamos reciclar aqui. Tá, estamos de nível 99. Eu tenho que fazer a missão, né galera. Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui na casa. Ah, a princípio está do mesmo jeito. É, não mudou nada. Eu também ainda não consigo interagir com nada dentro da casa. Aqui continua do mesmo jeito. Ah, bem que eu podia ir no... Cogumelo isado. Bem que eu podia ir no templo, né. Pra ver o que que... Ah, esse daqui recupera, né. Eu tinha esquecido. Bom, ali não mudou nada. O portal continua... Sem você poder acessar. É, eu poderia ter vindo pelo outro caminho, né. Mas tudo bem, vamos vir por aqui mesmo. De repente mudou alguma coisa, né. E eu não sei. Ó, isso aqui ainda... Vamos ver se dá pra interagir. Não dá pra interagir. Aqui como eu já abri, né, tem todos. Ó, nada novo por aqui. Então das atualizações... Basicamente o que a gente tem é isso aí. Ah, é verdade. Eu tenho que ver como é que eu mando itens, né. No cara de embrulho. Como é que eu vou mandar itens pros amigos. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Vamos ver se aqui tem alguma coisa, não. Ah, é. Vou testar meu poder de ataque. 2.086, 4.000... É mesmo com o combo do raio, é 4168 o mais forte. Vamos falar com o embrulhador aqui. Apresentei outros jogadores com itens... Ah tá, eu tenho que estar no online então, eu acho, pra poder fazer isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.